Olá, eu sou o Márcio, especialista de produtos da Octon. Estou começando agora esse canal, o qual intitulei Octon Brasil. O objetivo desse canal é compartilhar dicas, funcionalidades dos softwares da Octon. Estarei abordando os nossos softwares, que são ferramentas específicas para a engenharia reversa e também inspeção. Vamos ver aqui o DesignX e suas funcionalidades. Também vamos ver as versões do DesignX. Também vou estar abordando o nosso plugin, a ferramenta de engenharia reversa, que está implementada na interface do SOLIDWORKS. Vamos ver aí funcionalidades, dicas, também conselhos, como manipular esse software. Também vamos ver funcionalidades e aplicações do WRAP, qual traz ainda no parâmetro engenharia reversa, todas as facilidades de tratamento de uma nuvem de pontos ou de uma malha poligonal, chegando até o modelo de superfícies otimizado para atender a sua necessidade. E por final, não menos importante, vamos ver as inspeções ou as possibilidades de inspeções, os vários tipos de relatórios que podemos gerar dentro da ferramenta Ctrl X, qual foi desenvolvido especificamente para a inspeção 3D. Nele você estará comparando o seu arquivo digitalizado com o CAD, um ambiente totalmente interativo. Espero que com esse canal eu consiga trazer a vocês várias possibilidades de trabalho, ou seja, ajudar aí no dia a dia, no seu desenvolvimento do seu projeto, seja em engenharia reversa ou seja na inspeção. Até mais!